Bom galera, quando você vai comprar um smartphone, o que você busca no aparelho? Processador? Memória RAM? Câmera? Desempenho? Otimização? Interface? É, essas são as coisas que a gente deve correr atrás. Mas aí, você já parou pra pensar? Sensores? É, o vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês, um aplicativo pra você descobrir os sensores que o seu smartphone tem. Mas antes disso, vamos dar mais uma palinha na conversa. É muito importante você descobrir quais sensores o seu aparelho tem, porque você pode acabar se arrependo. Se você comprou um aparelho que não tem sensor de luminosidade, isso aí vai te causar um grande problema. Mas agora chega de papo e vamos iniciar nosso vídeo. No decorrer do vídeo, eu vou estar explicando pra vocês mais coisas. O aplicativo que a gente vai utilizar é isso aqui, Sensor Box. Ele consegue identificar pra gente todos os sensores que o seu aparelho tem. Seja ele tablet ou... não, tablet, computador não. Seja tablet ou smartphone Android. Beleza galera? Então vamos estar aqui abrindo o aplicativo pra vocês. Ele funciona sem root. E após eu explicar no aplicativo aqui, eu vou estar falando mais umas coisinhas pra você. Que é importante você saber os sensores que o aparelho tem antes de comprar. Porque alguns jogos podem depender de sensores. E se você for atrás de um aparelho que não tem, você não vai ter total aproveitamento do game. Beleza galera? Então vamos abrir o aplicativo. Abrindo aqui o aplicativo, ele tem uma interface bem simples. Nessa aba que tá Sensor Box, ele mostra todos os tipos de sensores existentes pra aparelhos portáteis. Seja que a gente pode deslizar pro lado, né? Tem outros sensores aqui. Não, sensor pra falar a verdade aqui. Então o Box seria uma outra função. Os sensores que não tem, galera, no seu aparelho, vão estar marcados com esse símbolo vermelhinho. E os sensores que tem no seu aparelho vão estar de tom normal. Ou seja, o nosso tablet aqui, ele tem sensor de acelerômetro, sensor de luminosidade, orientação, sensor de orientação, sensor de proximidade e sensor que diz som. Seria aquele microfone com redutor de ruído. Ele tem sensor de magnetismo também. Os sensores que esse tablet não tem, sensor de temperatura, né? Desculpe pelo erro. Giroscópio. Ele não tem sensor de precisão. Seria aquele auxílio a mais pro GPS. Então pra gente estar confirmando, a gente pode clicar aqui em cima, né? Do sensor, que ele vai, tipo, ter alguma coisa, né? Tipo um jogo, uma simulação. A gente pode estar movimentando o aparelho pra poder comprovar que o seu dispositivo tem um sensor de acelerômetro. Deixa eu tentar outro sensor aqui. Sensor de proximidade. É, deixa eu ver. Sensor de proximidade, deixa eu ver o que dá pra gente ver aqui. Dado as informações, né? Corretamente ali. Provavelmente quando a gente vai tentar aproximar alguma coisa aqui perto da câmera, que o sensor de proximidade funciona. Ou seja, vai ter uma ligação pra você. Na hora que você for atender e aproximar o aparelho do ouvido, ele vai utilizar o sensor de proximidade pra apagar a tela. Então é muito importante o aparelho ter esse sensor. Normalmente todos os aparelhos hoje tem, né? Mas os principais sensores que... Deixa eu até fechar o aplicativo pra falar com vocês rapidinho pra gente encerrar o vídeo. Galera, os principais sensores pra você que quer um aparelho pra rodar jogos seria o giroscópio. Porque ele vai ser muito útil pra jogos que necessitam de realidade aumentada. Sensor de proximidade é um sensor que tem em todos os aparelhos. Se não tiver no seu, já tá errado, galera. Sensor de luminosidade é muito importante porque com ele você consegue ter a regulagem do brilho automático. Tem aquela opção do brilho automático no seu aparelho. Ou seja, economia de bateria e uma configuração de tela de acordo com a luminosidade do ambiente que você está. O sensor de magnetismo também é muito bom porque ele é um auxílio do sensor... Pra você utilizar óculos VR no seu aparelho. O sensor de orientação também é muito bom, né? Que é praticamente o GPS ali nosso. Ele ajuda bastante na hora que você vai utilizar o seu aparelho pra viajar pra algum lugar e for no Google Maps. Então, galera, é isso aí. A gente vai estar encerrando o vídeo por aqui. O link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau.